Faltava abandonar a velha escola Tomar um mundo feito Coca-Cola Fazer da minha vida Sempre o meu passeio público E ao mesmo tempo fazer dela Meu caminho só e único Talvez eu seja o último romântico Dos litorais deste oceano Atlântico Só falta eu reunir A zona norte, a zona sul Iluminar a vida Já que a morte cai do azul Só falta eu te querer Te ganhar e te perder Falta eu acordar Ser gente grande pra poder chorar Me dá um beijo então Aperta minha mão Tolice é viver A vida assim Sem aventuras Deixa ser Pelo coração Se é loucura então Melhor não ter razão Me dá um beijo então Me dá um beijo então Aperta minha mão Não ter razão Tolice é viver A vida assim Sem aventuras Deixa ser Pelo coração Pelo coração Se é loucura então Melhor não ter razão Não ter razão Não ter razão Não ter razão Não ter razão